E aí galera, fala galera, eu sou o Marcos Paranhos, eu sou o Pedro Henrique e está começando mais um Barba Barriga e Cerveja. Festa de 10 anos da Comparia Feminina de Cerveja. Quem viu o vídeo ano passado tá ligado. Não foi no Independência, mas foi quase no Mineirão. Tem que esperar a gente hoje, 50 cervejarias. Se não me engano, 5 restaurantes, 25 restaurantes. E, olha aqui ó, tacinha nova também. Confesse, é. Você sabe que são 50 cervejarias, né, cada uma com mais de um chope. Desafio aceito. Corre lá com a fila. Quantos dias que vocês estão dormindo na fila? Ah, tem mais ou menos uns 3 dias que a gente tá aí ansioso. O Justin Bieber é Justin Bieber. Tem quantos anos você vem? Desde a 7. Desde as porra? Você tá acompanhando lá nas redes sociais todo mundo que vai tá aí dentro? Eu tô acompanhando, quero tomar a Red Age da Lhama Louca. Do Lhama Louca! Eu quero beber, vamos beber. Fazer um brinde, pô! Como que tá o coração, assim, de todos vocês? O coração tá cheio, tá todo mundo alegre, feliz. A gente tá recebendo todo mundo de braços abertos. Porque tá todo mundo comemorando com a gente. Não são só dos nossos 10 anos. É os 10 anos de todo mundo que tá com a Confesse, que tá convivendo com a gente. Pergunta papo sério agora, assunto sério. Cabeça. Todo mundo sabe que a importância da Confesse, pô, a confraria feminina de cerveja. Desde quando começou a Confesse, houve mudança? Muita mudança, houve muitas, muitas novas mulheres ingressaram no mercado, se tornaram minhas sommeliers, se tornaram minhas cervejeiras. Tem muito dedinho da Confesse incluído nessas, inclusão das mulheres. Tem pelo menos 10. Agora uma coisa bacana, que vale falar, que eu acabei de anunciar pras meninas, estão criando a primeira confraria feminina de cachaça do Brasil. É verdade. Aqui em Belo Horizonte. E nós fomos convidados a ser madrinhas. Mas então a gente vai ser madrinha delas com muito amor e carinho. Da mesma forma que muita gente pensava que cerveja era só uma coisa, o pessoal também pensa que cachaça é só aquela coisa, é só aquele negócio de pinguço, de boteco. Então uma confraria de cachaça também vai abrir os olhos pro mundo pra ver que existem vários tipos. E que as mulheres podem gostar e podem apreciar e podem entender. Isso é o mais importante, que eu confesso faz questão de abrir caminho. Vamos abrir caminho e vamos a mulherada conquistar espaço e mostrar pra que vem tudo. Pra começar aqui o nosso teste cego, nós estamos aqui com o Alfredo da Cura de Bia e com o Baiá da Capitania. Uma das cervejas que tá aqui é sua, além disso você vai ter que descobrir qual o estilo que tá aí. Eu tô aqui com duas cervejas do mesmo estilo e eu quero que ele fala qual que é a da cervejaria dele. Eu acho que também. As duas? As duas. Produção, os dois ganham o quadro? É um diploma de entender duas cervejas. Quatro desenhados pelo Marcos, tá, gente? Quantas marcas já passaram nesses dez anos de congresso e todas as festas? Você tem mais ou menos ideia? O que eu bebi é mais de cem. Mais duas dos litros. Mais duas do cento. É muito rotativo, é rotativo. Acho que mais de cem eu senti... E rótulos? Não, não. Litros. Só deu certo. Litros mais de sete mil. Copos, copos. Não, não, não. Não, não. Litros, né? De toda festa. Quanta rápida. Confessa de dez anos, sete mil litros. Foi em vez dez? Em vez dez. 70 mil litros. 70 mil litros de cerveja. 70 mil litros de cerveja em dez anos. O pessoal tá fraco, não. Mas você pergunta como é que a pessoa... Será que a confessa mudou o mercado? Porra. Qual o estilo que tá aqui? Lutalo. Lutalo. Tem que cheirar? É só olhando, né? É só olhando. Certamente é uma porta. Uma cerveja muito bem construída. Tá com um corpo bem legal. Se for, tá dentro do estilo. Eu não sei se é amora ou framboesa, mas essa cerveja é uma porta também, certamente da capa preta. Que é uma das cervejas que eu mais adoro. Acertou até o hobby. Estou com duas Zipas aqui. Uma delas é essa aqui, que é a Leopoldina India Pale Ale. E a outra é a da Loba. O Fernando vai ter que saber qual que é a dele. A da Leopoldina é essa aqui, ó. Nossa, acertou, velho. Acertou. Parabéns aí, parabéns pra vocês pelo belo trabalho aí. Parabéns por Minas, por ter tantas cervejas boas, por viabilizar eventos desse corte. E precisa muito, né, precisa dessa galera envolvida, desse pessoal determinado pra poder viabilizar isso aqui. A gente sabe que não é fácil. Pessoal da Loba, pessoal da Compraria de Minas. Não precisa tremer não, pra ficar calmo. Ele acertou e o Kelvin... Errou! Acertou, acertou. Foi Lager, né? Lager. Mas quem é que eles ganharam? Ganharam... Aí é um quadro... É o tempo. É o cara que morreu a BBI. Já trabalharam demais. Então vamos lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri